O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, teve alta do hospital depois de ficar internado para retirar um coágulo do cérebro. Carlos Alberto deixou o hospital na tarde dessa terça-feira, tá aí ó, acenando para a câmera. O coágulo se formou depois que ele caiu em casa no mês passado. Na ocasião ele trincou uma costela, bateu a cabeça. Na internação de agora, não foi preciso uma cirurgia invasiva para retirar o coágulo, não. Apesar, apenas uma pulsão para retirar o acúmulo de sangue.